olá na dica da vez vamos ver como baixar e rodar aplicativos android com um dos emuladores mais famosos o bluestacks primeiro você deve baixar o bluestacks neste endereço que vai estar na descrição deste vídeo clique em baixo bluestacks escolha o local onde você quer salvar e coloque salvar e quando terminar abra a pasta em que você salvou de um duplo clique no bluestacks instalar e ele vai abrir um instalador você pode personalizar a instalação clicando aqui e aí você poderá escolher a pasta onde você quer instalar e depois colocar instalar agora e ele vai instalar para você esse processo vai demorar um pouquinho porque ele vai baixar da internet o restante do instalador mas eu vou acelerar o vídeo para que a gente possa ver já o próximo passo ele vai terminar de baixar e vai começar a instalar e quando ele terminar ele simplesmente vai fechar você vai agora então abrir e ele vai pedir para você entrar na google play para baixar os aplicativos é claro você clica em entrar e fazer login e você vai colocar o seu e-mail vai clicar em próxima a colocar a sua senha a aceitar os termos de serviço e pronto você já está pronto para começar a utilizar o android no seu computador se você tiver um apk que você baixou da internet você clica aqui e clica instalar apk ele vai abrir uma janela e você seleciona o apk que você quer instalar se você quiser instalar direto da google play basta abrir a google play escolher o aplicativo que você quer instalar ou baixar o aplicativo da amazon instalar ele já está baixando aqui o aplicativo é importante dizer que esses aplicativos em emuladores eles rodam separado do seu computador ou seja mesmo que você pegue um arquivo da internet que esteja com vírus não vai ter perigo nenhum para o seu computador pois vírus de android não interferem em nada no seu computador o máximo que vai acontecer é estragar o seu emulador e você ter que reinstalar o emulador mas fora isso nada poderá afetar o seu computador no que você roda dentro deste emulador aqui embaixo você tem os botões de um celular voltar e ir pra home e agora é só você clicar pra abrir o aplicativo se você quiser desinstalar algum aplicativo basta clicar nesses três pontinhos e colocar excluir aplicativo depois você vai clicando no x e dizendo que sim se estimulador ficar muito pesado no seu computador pois ele é um emulador um pouco mais pesado existe um emulador mais leve chama nox player em que está na descrição eu ensino também como utilizar ele se você gostou dessa dica deixe o seu like se inscreva no canal e compartilhe o vídeo críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários um abraço